E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui quem está falando é o Rodrigo e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês aí de forma rápida e prática como instalar um escorredor de copos de parede. Para isso precisaremos de uma furadeira juntamente com uma broca de 8mm, dois parafusos, duas buchas, uma chave Philips e um lápis, beleza? Tendo definido aí galera o local onde ficará instalado o escorredor de copos, é só realizar a marcação do primeiro furo. E uma dica que eu dou aí pessoal, no local da primeira marcação, com o auxílio da pontinha de um parafuso, com muito cuidado, se bata na superfície do revestimento para que se faça um pequeno buraco a fim de que na hora de realizar o primeiro furo, a broca não deslize e estrague o revestimento, beleza? Estou realizando aí o primeiro furo. Agora vou inserir a primeira bucha de 8mm. E em seguida, o parafuso juntamente com a arruela. Com o auxílio da chave Philips, estarei realizando o aperto até seu limite. Em seguida, é só encaixar o escorredor no local onde ficará fixado e com o auxílio do nível de mão e de um lápis, realizar o nivelamento e em seguida a marcação do segundo furo, beleza? Após realizar a marcação aí para o segundo furo, como vocês podem ver, o primeiro parafuso fixado e ao lado a marcação do segundo e último furo. Da mesma forma que no furo anterior, só que desta vez com o auxílio da pontinha da chave Philips, estarei realizando aí um pequeno buraco com muito cuidado na superfície do revestimento para que a broca não deslize no momento da furação. Segundo furo já foi feito. Nesse momento estou inserindo aí a segunda e última bucha de 8mm. Com o escorredor já encaixado no local onde ficará fixado, vou inserir o segundo e último parafuso juntamente com a arruela e com o auxílio da chave Philips, finalizar seu aperto. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Se você se sentiu ajudado de alguma forma com este vídeo, peça por favor que deixe o seu like, se possível se inscreva no canal para estar dando aquela força. O meu muito obrigado a todos, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Valeu!